Uh-uh-uh Uh-uh-uh Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou com o arco de tinta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Nós que passamos apressados Pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras E as palavras de gentileza Por isso eu pergunto A você no mundo Se é mais inteligente O livro, a sabedoria Não é uma escola A vida é um circo Amor, a palavra de liberta Já diziam confeta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Apagaram tudo de cinza Pintaram tudo de cinza Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza E só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Tristeza e tinta fresca Tristeza e tinta fresca